Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Gathen of Bambam aqui do canal. E rapaziada, é o seguinte, o capítulo 4 está prestes a ser lançado e nada melhor do que a gente se atualizar em tudo o que está acontecendo na comunidade sobre o jogo. E nada melhor do que isso é acompanhar a série de Gathen of Bambam 4 do canal do Bug Hug, que é um canal de animações incríveis que existe aqui no YouTube e a gente já conhece muito bem o trabalho dele aqui no canal, pois já reagimos a muitas séries dele como a de Pop e Playtime, que simplesmente era incrível. Mas pessoal, é o seguinte, já tem muito tempo que eu não acompanho essa série de Gathen of Bambam no canal dele e muitas coisas aconteceram desde então. Portanto, há vários episódios que preciso assistir. Decidi trazê-la aqui para assistir junto com vocês. Então todo mundo se prepara aí, pois teremos muitos episódios pela frente. Cada episódio lançado terá uma duração longa, provavelmente em torno de uma hora de duração. Portanto, recomendo que preparem aquela pipoquinha e aquele lanche brabíssimo demais para assistirem durante as sessões aqui no canal. Essa será uma ótima oportunidade para acompanharmos a série juntos e nos prepararmos para o lançamento do capítulo 4. Então vem comigo hoje e antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso, meu querido. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Temos vídeos como esse sobre Gathen of Bambam, Five Nights at Freddy's, Pop Playtime e muitos outros jogos legais aqui no canal. Agora, sem muito mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje. Nosso primeiro vídeo, pessoal, como eu havia avisado, é no final do capítulo 2 para iniciar o capítulo 3. Temos muita coisa aí para poder assistir agora sem muita enrolação. Vamos dar a play aqui e vamos conferir. Como eu falei também, eu não vou estar parando muito o vídeo, até porque esses episódios aqui são desatualizados. Todo mundo já conhece. Final do capítulo 2, pegou o cartão ali, jumbo, deu uma porrada nela ali e vamos vazar. Isso aqui é idêntico ao original. E até o bom da gente estar assistindo isso aqui agora, ele está até acelerando, não é eu que estou assistindo não, é ele que está acelerando o vídeo. Isso aqui é até bom da gente estar conferindo agora para a gente poder analisar que naquela época ainda não tinha lançado o capítulo 3. Aí a gente consegue fazer algumas comparações agora. Será que ele adivinhou algumas coisas que no capítulo 3 vinha a acontecer? Vocês viram aí que apareceu o início do capítulo 3. Vamos lá, pessoal, começando. E a gente, a primeira coisa que eu vejo aqui que está completamente diferente do capítulo 3. E aí, meus amigos, essa trilha sonora, essa atmosfera desse jogo, nossa, mano. O Pillar, tem acesso à porta? A porta não abre. A porta não abre. Vai ter que procurar outro caminho, amigo. Vai ter que procurar outro amigo. Ou outro caminho, amigo. Certo. Lembrando mais uma vez que o canal do Bug Run está na descrição, mas eu acredito que todos vocês já devem conhecer. Ok, abriu a porta. O que temos lá no final do corredor? Tem alguma coisa lá no final do corredor? Dá para ver mais ou menos que tem alguma coisa lá no final do corredor? Uma lanterna verde. Oh my God! Vários nap-nap na parede ali. Momento tenso. Momento de perseguição aqui. Já no começo do capítulo 3. Olha, mano. Cara, se fosse desse jeito. Se bem que aí no capítulo 3 a gente vai encontrar a versão feminina do nap-nap. Eu não sei o nome dos personagens. Vai ter paciência comigo aí. Ok, ele usou a lanterna de cor verde para poder espantar eles. Eu tinha um drone. Ele chamou o drone? Eu nem prestei atenção muito, cara. Olha só quem está... Oh, está saindo da portinha. Mas agora como ele tem aí algo para se defender deles, então... Não é um problema, por enquanto. Fechando a porta para conter. Ah, ele fez um corredor... Com aquela imagem que foi disponibilizada na época. Daquela parede com os personagens que poderiam aparecer aí no capítulo 3. Muito bom. Eu sou obrigado a falar que... Olha só... Olha só, cara. Isso. Sou obrigado a falar que ele faz um trabalho incrível. E que muitas vezes... O clima que ele causa nos vídeos dele é melhor do que a gameplay do jogo original. Ok. Ele vai em direção a porta. Ele vê os desenhos na parede. E correu. Ele consegue abrir a porta. Tem o cartão necessário. Chegou numa área de Pop Playtime capítulo 2. Agora que tem um trenzinho. Oi? Tem uma criatura lá na frente. Tem uma criatura lá na frente. Bom. Ok. Silent Steve. Tá, ele tá coletando algumas moedas que estão no chão. Provavelmente... Não deu tempo de eu ler tudo o que tinha na placa. Mas provavelmente ele vai ter que conseguir dinheiro. Eu acredito que seja isso pra poder... Isso aí eu acho que é uma moeda, né? Que ele tá pegando no chão. Para poder embarcar no trem. Ok. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários... O nome dos personagens que forem aparecendo aqui. Oh my God! Certo. É muito rápido o que aparece. Eu quero que vocês deixem nos comentários o nome dos personagens que forem aparecendo. Eu sei... Olha só o que temos aqui. E ela parece que levou uma mordida, mano. Ela recebeu uma mordida. Porque nessa época, então... O capítulo 3 não tinha sido lançado. Ninguém sabia... Se ela ia voltar ou não. Tá aí, ó. Criatura... Caraca, o que é isso, velho? Cara, é uma cobra gigante, velho. Bizarra. Ele tá tentando enrolar ela. Tá. Tá. Tá, tá colocando as moedas ali. Para poder o trem... Começar a funcionar. É o que aconteceu com a cobra. Tá cheio de presentes aqui. É como se fosse um trenó, na verdade. Tipo um carrinho de Natal. Talvez os presentes para as crianças. Do jardim de infância. O que ele tá procurando? Ah, um cartão. E lá vem ela. Você não corra não e você vai ver. Vem destruindo tudo, pessoal. Ah, o xerife. Xerife que até então nem apareceu no capítulo 3. Mas aí que a gente sabe que ele poderá aparecer no capítulo 4. E que tudo indica que ele vai ser um dos personagens ali no capítulo 4. Vamos lá. Tá, a cobra gigante ainda tá perseguindo. Só que ela não consegue passar pelo caminho do trem. Por ela ser muito grande. Olha só onde chegamos. Hum. Será que ele vai ser amigo no capítulo 4? Ok, pra poder interagir. Valeu, amigo. Uma loja de presentes da Selene. Slow selling, né? Se eu não me engano. É o caracol lá. A lesma. É extremamente rápida. Aqui é uma loja de presentes. Muitos presentes. Os mesmos presentes que estavam lá no trenzinho. O que faz muito sentido a continuação do episódio. Certo. Tem muitos presentes no chão. Muitos bambão, opila, jungle josh no chão. O cartãozinho tá aí. Vai dar ruim, cara. Mano, isso não tava aí não, mano. Isso aí não tava aí não, amigo. Isso não estava aí, amigo. Eu preciso da sua ajuda. Eita, mano. E próximo episódio, vai. Mano, ela simplesmente apareceu. Ele entregou o cartão para o xerife. Ela tá tentando se recompor ali do chão. Como eu não assisti o episódio do capítulo 2, provavelmente ela... Parece que tinha uma pedra. Se eu voltasse ali, eu acho que tinha uma pedra em cima dela. Deixa eu só voltar um pouco aqui pra eu ter certeza disso aqui, pessoal. Voltando aqui. Olha... Não, não é... Parece uma pedra. Mas é parte do corpo dela. Parece até que saiu dela, né? Parece que não tá mais junto. Não faço ideia. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ah, ela pode ir pra dentro, né? É um caracol, cara. Faz sentido. É, ela tá fora dele. Ô, ruim de assistir esses vídeos. O ruim de assistir esses vídeos é que eu tô muito desatualizado. Eu me sinto muito noob assistindo isso aqui, que vocês todos já sabem de tudo. Ok. Aí, ela tá perseguindo, mano. Ela é muito rápida, rapaziada. O que ele vai fazer agora? Vai derrubar os... Nossa senhora! Ele tá... Ele tá... Desgrudando os carrinhos contra ela. Fumou na cara. Ela não desiste. Tá na perseguição. Freneticamente. Isso aqui tá muito melhor do que o original. Vai desculpando aí, viu? Vai, mano. Uou! Cara, ela consegue esquivar tudo. Ela é muito rápida. Ela prevê os movimentos do player. Eu acho que é o último agora, hein? Se ele não acertar agora, não vai ter como. Aproveita o momento ali da curva. Nossa, era o último, hein? Esse sapão aí chega... Eu me assustei agora, mano. Chamou o drone. Tem alguma coisa no olho? Ah, eu acho que chegou a machucar o olho dela. Ah, não. Ele tá atirando. Ah! O xerife tá atirando nela. E ele meio... Ele tampou a visão dela agora. Só tem mais um carrinho. O que foi aquilo? O que foi isso que aconteceu aqui, meus amigos? Vamos ver aí. De quem é, Samão? Parece o Jumbo Josh, mas não é. Porque é da cor preta. Um novo personagem. Personagens é o que tem aqui, né? Ah, virou. Toda hora aparece um personagem novo nessa série, mano. Carrinho todo virou. É mó bagunça. Chegamos aqui no capítulo 3 de Pop Playtime. Sério? Eu nem percebi. O que é isso no chão, amigo? Cartãozinho. Beleza. Correria aqui agora porque alguma coisa... Alguém pegou o xerife. Deve ter puxado pra cima porque não teve como passar por aí, não. O que é isso aí, cara? O chefe Pingster. Eu posso falar errado o nome dos personagens? Porque eu não consigo decorar nome de personagens. Eu sou muito ruim, cara. Tá mostrando as salas de cada um dos chefes e todo mundo tá fechando a sala. Se eles estão fechando a sala é porque sabem que alguma coisa de ruim vai acontecer. Ah, eu sei quem é esse aí, cara. Tem um joguinho. Parece que ele é cego. Não sei. Uou. Olha o tamanho dessa criatura. Podcast. Meet the family. Caraca! Ele chegou aqui, então. Tem essa criatura gigante. O que ele vai fazer agora? Tem esses pequenos cortes aí no vídeo porque eu tô tentando emendar de uma forma que fique legal pra todo mundo. Fique bem dinâmico. É como se fosse um filme. Eu uso o local. De colocar o cartão. Ele tem esse cartão? Se tá verde é porque dá pra acessar, né? Beleza. A iluminação no local... Cadê a criatura que tava lá na parte de cima? Irineu, né? Jogaram o jogo da velha aqui, mano? Aí sim. Mentira. Os caras tão jogando o jogo da velha, mano. Xzinho no meio aí. E agora lá em cima... Isso. Tava muito fácil, né, cara? E agora? E agora? Vai deixar ele ganhar. Ninguém vai ganhar isso, cara. Ninguém vai ganhar. Ninguém ganhou. Vamos pra frente. Mano, eu não acredito que tá tendo jogo da velha em Garden of Bomba, não. Eu vivi pra ver isso acontecendo, cara. Temos jogo da velha em Garden of Bomba. Eu não acredito nisso, não. ninguém vai ganhar. Vai ser que nem aquele ditado da Dilma. Se eu soubesse eu ia falar agora. Opa! Ele não deixou, cara. Ele não deixou. Passa pro próximo aí. Quem será que vai vencer esse combate do Millennium? E fora que ainda ocorre o risco de morrer acertado por ele, né? E agora? Vai fazer aqui no canto... Ele perdeu. Aí você já tá roubando já, amigo. Perdeu, irmão? Perdeu. Eita! Ele não sabe perder. Ele tá muito pistola. Lá vem ele. Ah, tem uns containers na parte de cima que se está despencando. Isso lembra muito o quê? Quem é que lembra o que essa cena aqui lembra, cara? DJ Music Man do FNAF Security Breach. Até a musiquinha acelerada. Eu pego muito essas referências. Só que lá não é containers que vai cair em cima da gente, não. São os fiperamas lá naquele cenário que lá é um depósito de fiperamas. Ah, tá caindo tudo. E ele tá correndo freneticamente atrás da gente. Isso aqui tá muito ruim. Lá vem ele. Tá, eu tenho um... Eu tô achando que ele tá indo para a área do chefe Pingster. É isso mesmo. Vai chegar no restaurante. Temos o cartão. Temos o cartão. Cara! Jogamos esse cenário aqui agora. Aqui no canal. Derrubou com tudo, mano. Foi de base. Manos! E aqui entra... Eita! Pra quem não tá ligado no que tá acontecendo, simplesmente existe uma fangame que já fizemos gameplay aqui no canal que tem esse cenário. Então eu provavelmente sei tudo que vai acontecer aqui agora. Vamos ver se é igual ao jogo. Ok. Aí tem um corredorzinho. Ela vai andando junto com a gente se eu não estiver enganado. Se ele olhar pra trás ela vai estar... Isso. Ela só acompanha. Ela, ele? Eu não sei ao certo. Deve ser ele, né? Eu acredito que é o Chef Pingster. Ok. É o mesmo cenário mesmo. É o mesmo cenário lá da fangame. É até bom porque agora eu vou ficar super atualizado naquele game. Eu às vezes fico pensando que o fangame lá é do Bug Hug. Às vezes eu penso que é ele que tá disponibilizando pra gente jogar. Só que é claro aqui tá muito infinitamente mais bonito muito mais bem feito. Vamos limpar o restaurante. A bagunça da galera. Pegando os pratinhos aí todos os pratinhos pra botar na lavadora. Show. Bonitinho pra poder ficá-la no jeito. Pegou tudo. E por enquanto ele só tá observando se a gente faz a limpeza. Lá no jogo ele fica perseguindo a gente enquanto a gente tá fazendo essa limpeza aqui. Esse diferencial. Olha ele aí, ó. Só vigiando. Tu vai passar perto da boca dele é coragem. Mas é muita coragem. Tá? Opa. Ok. Ele foi embora. Assim. Confia. Aí. Boa. Foi. Novo controle. Então provavelmente eu sei exatamente o que vai acontecer aí em diante. Eu não tô muito atrasado, não. Eu tô até atualizado nesse negócio, velho. Tá. Aqui temos o depósito. Aí no depósito. Tá aí lá. na parte de baixo. Só esperando. Aí aqui é não alimenta o chefe pigster. É. Mesma coisa que dizer alimente, né? Olha aí. Tá ali a frase, ó. Não alimente, velho. Não alimente, cidadão. Ele simplesmente alimentou. Show. Ela... Ele tá correndo em direção à porta. Foi. Vai. Vai. Vai dar muito ruim. E a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Ele vai passar por essa porta. Vamos ver se é igual ao jogo que eu joguei. É isso mesmo. Igualzinho ao jogo. A gente já sabe... Eu não sabia na época. Eu tive que aprender na raça. Se eu tivesse assistido esse vídeo, eu já saberia o que fazer. Simplesmente agora a gente vai ter que fazer com que o drone aperte esses botões para poder remover a comida que tá lá na parte de baixo, os alimentos, para que o chefe Pindes não coma e fique cada vez maior. Lá vem ele. Conseguiu. Mano, eu... Eu morri muito. Não dá pra salvar todos. Tá vendo? Não dá pra salvar todos. Eu nem sei se lá no fangame a gente pode fazer isso. Tipo, eu tentei coletar todos. E eu acredito que eu devo ter pegado todos. Eu não tenho certeza. Só que é muito, muito, muito difícil porque o drone buga demais. Nessa parte, buga muito. Então eu morri muito. Então dá uma assistida. É, tá bem engraçado aquela gameplay. Se eu não me engano, não vai dar não, cara. Já nesse episódio temos um diferencial do último aí que teve o corte, né? Fiz a edição e tal. Mas aqui ela não vai comer essa caixa. Ele consegue remover a caixa e não vai pegar ele. Olha só. Ele não conseguiu. Até porque, né, não é um jogo. Aí é uma série. Se ele morrer aí, game over já era. Não tem que continuar. Ok. Ah, tá toda uma aflicção aqui, vai. Derruba em cima. Eita! Ah, ela derrubou a plataforma. Não dá pra voltar. O que ele vai fazer agora? Ah, porque não tem mais o guindaste, né? Vou falar de agora pra vocês, viu? O que é isso? Água? Isso não parece ser água normal, não. Meus amigos, que final do episódio foi esse aí? Simplesmente apareceu aí a Lulo Gigante e conseguiu... Eu não sei o nome dos personagens. Paciência comigo, viu? Paciência. E pegou o chefe. E se isso tivesse acontecido no capítulo 3, com certeza o capítulo 3 teria sido bem melhor. Ó, vai lá. E foi. Eu acho que a gente vai conseguir assistir muita coisa aqui nessa série por episódio lançado aqui no canal. Porque tem muita... Ele meio que enrola mais de um minuto do último episódio. Então a gente consegue adiantar muita coisa. Tá. Exatamente como termina a gameplay lá. A gente acessa essa sala, mas depois que entra não dá pra saber o que vai acontecer. Tá, vamos ter que procurar o Stink. Stinking. É? Eu acho que é isso. Temos várias salas. Cada um numerada. Tá, cinco. E... Ah, ele tá usando o drone para poder identificar um rastro que só consegue ver com a luz verde. Temos aqui um Sherlock Holmes. abre essa porta, meu amigo. Poxa. O que é isso? Já nesse episódio já tem uma parada diferente. Olha só, ele vai abrir aqui a porta e quando ele abrir a porta ele vai ficar de costas. Ele não vai se virar. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Se no outro já tem se virado, não se virou. Ué? É um brinquedo. Até que eu suspeitei que era um brinquedo. Eita. Já tô entendendo já. Qual é o verdadeiro? Qual é o verdadeiro nessa aqui? Um... Apenas um é real. Apenas um é real. Você tá me lembrando o minigame da Daisy que é aquela florzinha lá do Pop Playtime que apareceu vários fangames e vídeos aí na internet e que uma era real. Ah não. Se errasse dava game over. Ah, ele errou. E eles se movimentaram ali. Eu não tô entendendo muito bem. Sinceramente. Quando ele erra meio que tem esse barulho a luz meio que dá um... Ela pisca nesse momento que pisca eles trocam de lugar ali. Acho que é mais ou menos isso que tá acontecendo. Ah! Legal esse detalhe. Volta aí. Quando ele chama o drone o drone consegue identificar qual é o falso meus amigos graças a esse a essa ele com pelo essa como é que esse efeito que sai de cima dele como se fosse o odor dele não dá muito bem identificar o que seja não mas identificou ele saiu correndo. Ok. Ok. Vamos lá. Apareceu essa mensagem aí eu tentei entender o que era mas vamos lá. e ele saiu correndo lá na direção geral desapareceu não ficou mais nenhum aí no local ok wow temos um cartão no chão nossa que conveniente né o que é isso? Um lixão mano stink joy ok provavelmente a gente tem que fazer a coleta dos lixos e colocar em determinados no determinado local correto de cada um tem que designar cada um para o seu local metal papel vidro e alimentos ai conscientização ambiental aqui em Garden of Banban ai ó comida alimentos tudo que for orgânico nesse caso legal gostei metal olha só quem apareceu eita mano morreu ele empurrou qual é o pior? eu não sei sinceramente eu não sei qual é o pior cair nesse local aqui com ele ou morrer para ele mas o que tudo indica é que ele mudou o final ele sempre faz isso as vezes ele termina o episódio de uma forma e no episódio que vem ele deixa aquele suspense e ele mudou aqui o final simplesmente a gente não vai ser empurrado eu acho que não ele mexeu ali no painel ele se jogou no lixo uma coisa que eu reparei aqui também é que ele mudou a parede do ambiente antes eram uns espinhos que estavam nesse local tipo uma prensa agora não pode ser que ainda continue sendo uma prensa mas é uma prensa já era meu irmão aí foi foi de base bonito flexibilidade é a chave é o segredo deve ser isso mais ou menos quem é o personagem agora não consegui identificar muito bem quem possa ser parece uma água viva sei lá não é uma água viva até ia dizer que era um sapo mas aí o sapo já tem um xerife né eu simplesmente não sei o que que é isso tá eu realmente não faço ideia do que seja isso mas ele se denomina aqui como se fosse ninja tá temos um ninja aqui agora vai andar nas paredes e ele já desapareceu ok cenário bem parece cenário do capítulo 2 de Dark Deceptions o episódio da Agatha lá na escola temos umas botas para poder andar nas paredes provavelmente é isso estamos procurando os itens aí para poder facilitar mais a nossa aventura temos aqui eu não consegui ver o que era amigo desculpa aí tá foi muito rápido nunca tem nada do lado esquerdo guarda-chuva que tava dizendo lá não sei qual é o último que eu só li os três primeiros itens que era a bota o outro eu não consegui identificar o que era mas lá tem um breola naquela hora um breola e temos agora que é isso um chapéu um drone curioso para saber como é que vai ser isso tá o nosso amigo bug hug ele já mudou o final novamente né aqui a parada já é diferente ele vai reparem que no meio desse drone parece que tem um ovinho né um ovinho prata eu posso estar ficando doido mas vamos ver aí não acho que não eu não sei ele ainda ele ainda está procurando alguma coisa nos amar não né ah não gostei do combate é só não morrer né o segredo desse acho que se não morrer eu acho que o cara consegue chegar no final aí ele pegou simplesmente os banquinhos que tem no capítulo 1 lá da Opila lá vem ele com a investida tá muito escuro amigo chegamos na porta temos o cartão pra isso temos o cartão pra isso meu Deus abre essa porta mano ah mano foi derrubado ok nosso amigo mudou novamente aqui o final provavelmente ele achou que não ia dar muito certo a gente caindo daquela altura vamos conferir aqui agora ele vai em direção a porta a porta ainda não abre amigo o que você vai fazer agora ok esquivou ele passou direto e a porta milagrosamente funciona que lugar é esse lá vem ele novamente não desiste não mano nem deixa cara tá ligando as hélices gigantes tem um negócio tem um negócio aí no meio que eu não sei o que é que negócio é aquele não acredito não aí meu irmão aí você caçou viu tu foi exato peraí essa aqui eu tenho que voltar que é muita inteligência por um ser só ele simplesmente ficou na frente da parada e foi ali nossa mano foi sugado pela hélice gigante parabéns jogou o que sabe é isso aí meus amigos tá ficando emocionante tá ficando interessante esse negócio e eu sei que cenário é esse já sei o que vai acontecer eu já sei exatamente o que vai acontecer aqui porque existe uma fangame que eu nem trouxe aqui pro canal porque eu achei que ela é muito pequena que é simplesmente contra esse carinha nesse local com essas esses negócios de armários escolares me falha o nome eu tô ficando velho o cara com 53 anos aqui é complicado é do mesmo jeito o que tem lá ele é cego foi aquele comentário que eu fiz naquela hora ele é cego só que ele escuta muito bem isso não se aplica a fangame que eu joguei que era muito ruim e aqui tá até mais iluminado eu sei exatamente o que vai acontecer só que eu não vou dar spoilers não vai que alguém que esteja assistindo esse vídeo aqui não tenha visto também nesse episódio até porque é um personagem que não apareceu ainda na série e a gente nem sabe se vai aparecer porque isso tudo é feito por fã mas exatamente o que tem lá aí tem uma parada aqui que é simplesmente explicando o que a gente tem que fazer ele vai ter que ir lá na parte de baixo e vai ter que procurar nesses armários um item a questão é qual o armário são muito opa eu tenho um armário roxo aí você facilitou demais também né meu amigo comida mentira eles meteram dos aqui cara mano eles meteram aqui um roblox agora no meio mano que referência legal gostei mano eu gosto muito das séries do bug hug como eu ia falando o que eu gosto muito na série do bug hug é que ele coloca muitas referências de jogos que a gente gosta né e senhoras e senhores o que que é isso que que tá acontecendo no nosso freq mano simplesmente apareceu o outro mano o outro gigante ou é o mesmo não tenho tanta certeza vamos lá mandando um stealth aqui segurando a respiração não vai dar não irmão deu ruim deu ruim deu ruim vai perder ainda tem muito tempo ainda pela frente senhoras e senhores o que será que vai acontecer com o nosso amigo aventureiro a gente tem que acertar a cor exata de cada um deles agora vai dar muito ruim já funcionou vai dar vai dar vai dar vai dar um negócio mais frenético né é nessa parte da gameplay e eu não cheguei nela olha só a criatura a gente tem que meio que encontrar a rota correta se eu tivesse já assistido esse vídeo na época antes de jogar o joguinho lá eu não teria morrido tanto ai perdeu né já temos aqui um diferencial do último episódio e ele já mudou aqui o final porque ao invés dele aparecer aí na porta temos um drone no chão e lá vem eles dois ah tem um container só pra poder atrasar que eu acho que não vai segurar ele não um botão de emergência ali ah um alarme de incêndio faz sentido eles só tem audição que é boa e se você fizer um barulho muito forte assim vai incomodar demais eles né por isso que ele ficou atordoado ali meteu a cara na parede né mano tá agora chegamos numa área nova um novo personagem irá aparecer nesse episódio acho muito bom que é muita variedade de personagens olha ali cara o tanto de personagem novo que pode aparecer estamos aqui numa quadra mais uma repetição ai meu Deus ai meu Deus ai meu treinador que é isso mano sinceramente eu não sei nem o que que é isso aqui velho que que é isso amigos temos aqui o nosso novo ele parece uma mistura de elefante só que não é um elefante vamos lá vamos ver o pingster o professor o treinador pingster a missão do treinador pingster pingles sei lá ai meu Deus eu não consegui ler a missão tá nós vamos ter que marcar as cestas certo vai lá boa ué peraí tu atrapalhou mano mas ai tu ta sabotando o esquema aqui irmão não cidadão aaa ai não dá não velho ai não dá não o cara ta simplesmente trapaceando aqui velho que que a gente vai fazer agora ele não deixa a gente jogar rapaziada ah ta tipo aqui olimpíadas do faustão agora mano isso é queimada né o nome dessa brincadeira meter bolada nos outros o que que é aquilo ali no meio um barril um barril do doking kong vai dar ruim ai vai dar ruim ai vai dar ruim ai vamos ler uma bolada loser mano ele simplesmente sabotou aqui a brincadeira irmão ai não né vamos lá olha só sabotou aqui o procedimento o treinador o treinador pelo amor de deus cara vai aí mete o drone no olho dele boa gostamos gostamos muito disso eita mano que mano literalmente é queimada aqui agora a sorte que ele agora é porque machucou o olho dele tá errando tudo agora ah não caímos o barulho que ele faz ele parece muito um barulho de um chefe de um jogo que eu jogava no super nintendo esse treinador tá jogando no time só pode ser já parou pra pensar que o nosso personagem ele pode ser o vilão do jogo que é todo mundo contra nós é todo mundo aqui contra a gente velho tem uma frase ali alguma coisa com yes qual é o objetivo de subir de subir aqui mano pra pegar o troféu The Champions ele falou ali eu acho que foi The Champions o campeão né mas atacou a gente no final beleza vamos ver agora beleza aqui ele errou você é um ótimo jogador eu vou ajudar você agora uau você é um ótimo jogador eu irei te ajudar agora legal ele é amiguinho cara só tava só tava nos testando pra saber se você era apto a ser um amigo valeu amigo você é um amigo isso aqui tá incrível ah venha 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 é muita cor é muito atrevimento tu tá tentando correr atrás da gente né mano cara ele simplesmente vai varrendo tá chegando alguém atrás dele provavelmente é o pai né e agora brabo demais nunca duvidei dele conseguir alcançar ali não acredito e nosso episódio começa com simplesmente nosso amiguinho nos ajudando mas parece que deu muito ruim pra ele vocês acreditam que ele será que ele morreu eu não acho que ele morreu não ele é muito poderoso acho que os outros não iam conseguir fazer muita coisa com ele nem se eles quisessem acredito eu tá começamos aqui sala nova regras na hora de dormir tem ali não consegui ver as regras é muito rápido ninguém liga também não né tem alguma coisa debaixo do travesseiro que eu não consegui reparar de primeira e não tô querendo enrolar muitos vídeos aqui não porque esses episódios aqui já são antigos todos vocês já conhecem mas eu queria muito saber o que que ele tá puxando aqui mano deixa eu ver se eu consigo identificar é um papel é um papel tá tá pegando um papel aí até que esse papel eu não faço ideia rapaziada não esquece de deixar aquele likezão estamos aí com mais de 40 minutos de game play se você tá assistindo esse vídeo até aqui é porque você tá gostando cara então ajuda o canal aí se inscrevendo caso seja novo e deixando aquele likezão ok pegamos os papéis vamos entrar agora na sala da selene slow selene eu acho que não deve ser um personagem diferente que isso mano que brincadeira se engraçado é um caranguejo quando eu falei da brincadeira é porque tá um círculo de cadeiras no meio de um de um buracão ali velho então qualquer um pode chegar e empurrar a cadeira foi isso que eu quis dizer tá ligado tá vamos lá vai ligar os holofotes beleza tem uma musiquinha tocando aí a musiquinha do garden vai colocar pra mim vai mimir ali já foi tá é uma criatura bem bizarra pela foto dela que tá ali velho prepare o beijo vamos preparar o beijo isso aqui agora vamos dormir temos aí 50 segundos para poder arrumar a cama mano vamos arrumar a cama cara travesseirozinho show cara tem que ir limpando a cama de cada um não tiver bagunçado arrumou o lençol ali arrumou o coletor aparentemente coletor tirou é tá coletando 4 3 2 1 0 eu não sei se a gente conseguiu mas a gente caiu no sono aqui meio suspeito estamos sendo puxados pra o buraco e o que foi aquilo que apareceu velho mano olha o tamanho do cidadão olha o tamanho dessa criatura isso aqui não é um caranguejo não velho é um local com lixo cara parece o lixão do pizza plex aí provavelmente ele não enxerga muito bem não temos vários drones ali o que será que ele vai fazer pra poder sobreviver velho eles é deu pra perceber que ele não é um inimigo muito inteligente nem que enxerga muito bem que ele tá destruindo exatamente os pilares que segura toda a estrutura do local onde a gente tá ah entender já com os drones simplesmente está fazendo com que chame a atenção dele para poder destruir os pilares esse jogador é inteligente demais gente cabeçada uou mas deu ruim deu ruim demais e o que será que vai acontecer com o nosso amigo será que vai ser uma morte inevitável eu duvido muito vamos ver aí ele consegue se fugir muito lixo me lembro muito do security bridge dessa forma cara que ah ele voltou velho eu realmente genuinamente eu não esperava por isso cara boa vai prender ele ele vai ficar bem manso agora vai prender não acho que virou não conseguiu prender não só machucou é boa e meus amigos senhoras e senhores tudo indica que se não fosse nosso amigo não ia dar certo cara eu não estou acreditando ele simplesmente nos salvou mas ele ficou lá novamente esse cara está tentando se sacrificar para poder ajudar o player é isso mesmo é isso mesmo aí nos ajudando a quadra inteira a quadra inteira ah não aí a gente ficou não acredito que tu vai morrer depois de tudo que o cara fez não cara tá todo o cenário caiu a gente está voltando para saber como é que ficou o amigo né olha aí velho a tromba dele vai tentar tirar as pedras eu estou bem vai levar a gente para a saída bom o importante é que ele está bem né mas se ele está bem eu não as cadeiras estão vivas já virou parada paranormal aqui agora mano ah não está inclinando o ambiente né o ambiente está inclinando eu não sei elevadorzinho aí chegando vai dar ruim não vai conseguimos escapar não caiu do elevador mas está tudo bem limpou a poeira já vamos embora aqui vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo onde é que eu estou onde é que eu estou pianos parece uma sala de música uma sala de yoga muitos tapetes ali de yoga pilates pilates e agora a música acabou a gente já sabe tem um drone aí meu amigo vai usar bolinhas eita tem uma criança ali na frente hein temos aí tem alguma coisa meio esquisita eita mano quebrou hein quebrou o drone esquisito é a sombra da bola eita um louvo a deus se eu não me engano é igual lá o kung fu panda será que esse aqui luta muito também vamos ver teste de memórias meio que a gente chegou a tempo da aula alguma coisa do tempo agora chegou o momento do teste de memória vamos ter que acertar qual é o caminho certo aqui amigo volta peraí peraí desculpa aí rapaziada foi muito rápido aqui foi muito rápido beleza teste de memória aqui a gente pode parar a gente já sabe a rota aqui e tem uma pegadinha lá na frente show vai isso aqui esse que tá aí na sua frente esse outro ali do canto aí agora esse aí show agora você vai ter que pular vai ter que pular eita não pulou é porque o show mudou agora vai ai eu acho que você nossa eu jurava que ele tinha errado cara ele vai errado mano ele vai errado ai caraca mano tá tudo errado aqui velho mano ele vai ter que saltar ele vai ter que saltar aqui agora não tem como bula lá irmão boa não fez mais da sua obrigação vai calma e ela de boa nossa olha aqui agora mano temos ali do lado esquerdo temos dois do lado direito vai ok dá pra pular daí mesmo foi esse que tá bem na sua frente ali isso exatamente esse aí esse outro se eu não me engano esse aí do meio eu já tinha morrido eu já tinha morrido tá esse aí eu decorei eu não pulava nesse não pularia diretamente nesse aí agora esse outro mais rápido mais rápido ela tá pedindo muito lento muito lento ela tá falando ups não você colocou o bagulho lá no final velho ah mano aí você tá trapaceando olha aqui olha aqui rapaziada é o certo é aquele último lá só que tá muito longe mano olha só aí não dá né pux caraca ele apareceu mano e ela não gostou nada da presença dele mano vai meu amigo você consegue eu acredito em você decepção frenética agora nesse momento aqui amigos não legal que o drone dele aqui funciona muito melhor do que o drone original né pô ele tá de parabéns velho com a série dela é muito boa olha o cenário na parte de cima por onde a gente passou a gente não andou tanto assim meu amigo eu quero saber como é que você sobreviveu aquela última sessão você conseguiu descer o elevador lá nos atacou ela vai atacar agora em algum momento vai atacar não atacou mais ó simplesmente tropeçou aí e ele também achei engraçado velho pô mas foi muito bom a gente faz uma ótima equipe cara uma ótima equipe e esse elevador vai dar pra todo mundo rapaz a impressão minha é o nosso drone tá maior do que o normal ah mas ele esse daí é maior do que o normal mesmo tanto que ele tá levantando aí o gerador possivelmente esse gerador tá agora eu tô pegando um gerador com luz pra iluminar ok 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 let's go let's go do agora agora o que vocês vão fazer com isso aí só no próximo episódio e nesse episódio aqui já começa um pouquinho diferente que já tem um diálogo aqui entre eles e a gente percebeu que ela ainda vai perseguir eles aqui no elevador cadê aí chegou é pra atordoar ela cara ah tô entendendo left right em cima a gente tá descendo subindo agora tá subindo confesso pra vocês aí que eu não tô vendo nem o tempo passando mano tá muito divertido aqui a série dele muita coisa acontecendo é porque toda hora traz um personagem novo e isso é bem divertido por isso que a série é um sucesso cara cada vídeo desse aqui tem milhões de visualizações bug hug o combate é simplesmente a gente não consegue enxergar muito bem mas nosso amigo ele consegue perceber melhor do que a gente onde é que ela vai chegar a gente ilumina e ela se afasta chegamos vou usar o drone contra ela agora bom trabalho e a gente se vê depois não deu pra entender o que ele falou ué mas ele consegue tá ficou uma coisa aqui que eu não entendi muito bem ele tá flutuando tem uma passarela de vidro em cima eu não tô entendendo eu não sabia que esse personagem fazia isso não até porque ele não apareceu ainda no jogo oficial né só uma imagem imagem dele apareceu se não me engano ou tô viajando com coisas de fã cadê o nosso amigo? eu não posso trabalhar mais por favor briga alguém para ajudar doctor proof what proof doctor proof olha só quem é a recepcionista aqui nap nap como é o nome da versão feminina feminina tá isso aqui me lembra muito dark deceptions até o cenário é muito grande assim no hospital igual lá não podemos passar é isso que você tá dizendo peraí eu resolvi isso agora a bagunça ali ó bagunçando lá bagunçando ali ó bagunça vai arrumar vai boa ai tem alguém aí eu tô vendo ali ó tem alguém ali atrás de azul é o doutor oi oi é o doutor aí mano olha a cara dele olhando pra gente bizarro vai e aí companheiro uma visita a gente caiu numa armadilha cara tá agora tem o canguru aqui que eu não consegui decorar o nome dele ali tem ali é fada não sei o que canguru fada o cenário dele é todo um cenário bem de fantasia com castelos plataformas aí estilo Mario nice ok várias passarelas aqui passando muitos obstáculos estilo Mario cara boa e ele não sei se é ele que tá aqui na frente ou se é uma estátua é ele eu jurava que era uma estátua deu um pirulito puxa mano que final foi esse a gente simplesmente pegou ali no caso a varinha não foi um pirulito né desculpa mas parece que vai ser diferente agora talvez não vá nos empurrar agora não empurra não empurra não não empurra não eu acho que a gente roubou eu acho que a gente roubou eu acho que a gente roubou dela ela tá full pistola aqui com a gente agora e vamos lá ela nos ameaçou de pegar fora da escola nosso amigo tá passando mal ali tá deitado não tá bem ok voltamos aqui pra recepção a recepção opa agora podemos avançar aí doutor isso agora eu posso avançar doutor tá aí ó então ok vai cuidar do nosso amigo se você puxar ele desse jeito até lá quando ele chegar lá ele tá morto olha a forma que o cidadão simplesmente leva o nosso amigo mano você tá doido é vai dar ruim quando a música faz isso é porque vai dar ruim não tá levando por enquanto tá tudo tranquilo tá tudo sossegado chegamos aí ó mais de uma hora opa deu ruim aí aqui demais amigos tem alguém que tá pistola com a gente soltou os meninos soltou as crianças agora atrás da gente e rapaz e agora o doutor não vai gostar nada de saber desses meninos soltos aqui tem todo incêndio os meninos ficaram grandes hein nem tava desse tamanhão hein uou uou e já era meu irmão ele simplesmente mudou agora aqui o final não é mais daquele jeito a porta tá fechada tem um caminho pro lado de cá vai correndo que os meninos aí tão atacados mano mexeu com a mãe mexeu com todo mundo velho já vem ela rapaz o que você quer dar com o doutor se resolva com ele acho que vai dar uma briga hein ai doutor nossa o doutor pisou em cima do menino oxe doutor não é seu amigo agora coitada velho agora é sua vez mano que legal velho mas assim eu achei que foi um pouco pesado literalmente aí sem trocadilho com a palavra tá meio pesado o que fez com os filhotes dela hein olha lá o melhor foi o grito cara muito bom mano eu acho que ela caiu piquel strong eu preciso de livas você pode comprar em casa do Victor eu preciso de 5 livas você pode trazer elas? ok oh eu esqueci de dizer o Victor não gosta tchau amigo a gente vai terminar toda essa temporada aqui pelo caminhada a carruagem aqui eu acho que vai dar pra gente terminar todos esses episódios até chegar no capítulo 4 mesmo aquele Garden of Bambam falta pouquíssima coisa pra gente começar o capítulo 4 então vamos segurar aqui então se você chegou até aqui cara não esquece de deixar aquele big like se inscreve aí ative o sininho de notificação que é muita coisa pra gente ver ainda não toque nas plantas as plantas precisam não conseguir ver o resto é a mesma coisa é a mesma coisa de dizer que pegue né alguém alguém vai ficar pistola ok cadê? tem essa aí vai vai dar ruim vai dar muito ruim alguém já apareceu ali naquela janela confia eu falei que alguém ia aparecer nessa janela eu tinha não tava previsível né que tava que alguém apareceu e o cidadão é simplesmente o que é isso? o que é isso? ok ok conseguimos escapar da criatura que a gente nem ficou lá pra poder saber o que era exatamente agora isso me lembra um pouco sabe o que? Resident Evil 2 laboratório secreto com planta gigante elevador Resident Evil 2 precisamos de alguma coisa que tem que ser rápida pra poder salvar a vida do nosso amigo pois só é isso que eu entendi ali na hora ok itens de cirurgia parece um kit médico do Mario aqui dali injeção e aí doutor vai salvar nosso amigo? não tá agora ele mandou a gente sair ah mano meu deus e caiu a gente voltou tudo voltamos lá pra área dela agora mano esse aqui é um episódio de Mario agora literalmente aí ó passando por cima do cano agora a gente consegue controlar 3 ah fizemos um upgrade no nosso controle agora é com 3 cara temos uma mensagem ali alguns rabiscos no chão cara é Mario eu acho que nessa época aí tava sendo lançado o filme do Mario só pode ser não tem como não é ele faz muito do que tá hypado no momento ele às vezes faz isso estamos usando os drones pra poder distrair a planta carnívora e passar show ok amigo ok opa plantinha aí mano tem que ser rápido hein e agora erramos o caminho estamos sem estamos sem distrações nesse momento será que ainda tem alguma planta carnívora ainda pra atrapalhar o procedimento tem tem eu acho que aqui vai ser a distração dessa vez poxa é um couve-flor gigante mano minha nossa senhora o que que aconteceu aqui jovens e vai lá perseguição que frenética irmão ele tá em todos os lugares cara pop play time capítulo 2 final mami long legs perseguição isso olha aí ó olhou pra cima tá aí o cidadão aí em cima sabia lá na frente tá aí muito bizarro esse personagem hein bizarríssimo demais ok e ele chegou e agora não tem o que fazer deu muito ruim rapaziada é o seguinte vamos fechar aqui no episódio 45 esse episódio é o episódio 45 vamos fechar aqui essa primeira parte que ela já tá com uma hora e pouco de duração tá muito insano isso aqui possivelmente a gente já vai começar com os episódios do capítulo 4 assim como ele tá renomeando a série dele então nesse momento eu convido você a se inscrever no canal ativar o sininho de notificações aí vai não perder os próximos episódios dessa série que ela é fundamental para a gente poder continuar com as nossas séries aqui de Gaten of Bambam e a gente poder fazer teorias e outras coisas relacionadas a esse jogo incrível que vocês tanto gostam dele aqui no canal obrigado a todo mundo que assistiu um abraço a cada um de vocês valeu falou e Brilho tchau 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 Tchau, tchau.